Fala galera, vou fazer um vídeo aqui, Central Multimídia Honda New City, City com C de casa Aqui é uma Icon i98, estou acostumado com a Atom, apesar de ser uma Atom igualzinha a configuração, não muda absolutamente nada Aqui é uma i98 com uma tela full touch de 9 polegadas, octa-core, 2GB de RAM, 16GB de memória interna Central 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação, mantém comando de volante, atendimento de bluetooth Câmera de réu original funcionando, a diferença dela é que ela não vem com a câmera frontal inclusa no kit Porém você pode colocar como opcional e ela entra no automático igual a Atom, não muda absolutamente nada Mesma qualidade, mesma garantia, 2 anos, rádio AM FM, ela não tem leitor de DVD Lembrando que para o City, os modelos que tem leitor de DVD é de 8 polegadas Rádio AM FM, navegador GPS offline, bluetooth, reprodutor de música e vídeo Então se tiver arquivos de música e vídeo num pendrive ele vai funcionar perfeitamente Lembrando, o USB original do console continua funcionando e você tem mais um adicional dentro do porta-luvas Aqui é uma central Android galera, então quando a gente fala de uma central Android quer dizer o que? Você não precisa fazer espelhamento, não precisa ficar conectando cabo, nada na central Você simplesmente vai rotear o sinal de Wi-Fi do seu celular para a central, vai ancorar ela na internet E você consegue navegar normalmente como se você estivesse no seu smartphone Então se você quiser utilizar o Waze, o Google Maps, você vai usar tudo direto na tela Diferentemente de um Pioneer, se você colocar um Pioneer aqui, além do acabamento ficar muito prejudicado Você só vai usar espelhamento via cabo Então o que ocorre? Quando atualiza o Android ou atualiza o iOS Normalmente ele para de espelhar e você tem que aguardar a atualização Aqui isso não acontece Você quer o Google Maps, vem aqui e você tem na tela Você quer o Waze, você vem aqui e tem na tela É totalmente diferente Não se compara um Pioneer com essa central Mas você fala, mas a qualidade de som do Pioneer é melhor? Não Aqui já é uma central com o DSP Que é o processador digital de áudio Então ela vem com... você consegue regular ela frequência a frequência Ou utilizar o que já vem pré-determinado nela Vem já algumas memórias de equalização Você consegue regular ela normalmente E também tem saída sub Então ela não deixa absolutamente nada a desejar para um Pioneer, para um Sony, para um Kenwood Você pode utilizar a central porque Além de o acabamento ficar perfeito Olha aí, uma tela full touch, fica legal nesse carro Você também tem tudo plug and play, não perde nenhuma função O Pioneer, por exemplo, se você for colocar nesse carro Você tem que adaptar uma câmera de ré, porque a original não funciona Então tem todos esses detalhes Às vezes você vai numa loja e a pessoa te fala que o Pioneer é melhor Justamente porque ela não tem a central para te vender Às vezes ela não tem o contato de um fornecedor, nada Para ele é mais fácil ele te vender um Pioneer Aí ele vai vender o peixe dele A gente aqui fala a real, tá galera O Pioneer é um bom equipamento? É um equipamento fabuloso Não tem o que falar do Pioneer Mas não se compara com uma central multimídia quando você quer uma coisa original Tá ok? É... aqui a gente... a central já vem com vários aplicativos Então é importante você configurar a sua Play Store Configurou a Play Store Ela vai permitir que você atualize os aplicativos que já vêm na central Que são vários, Google Maps, Netflix, Facebook Tá? Ferramenta de pesquisa do Google Google Chrome para navegar na internet Ace, YouTube, Spotify, Twitter Isso já vem na central, pronto para uso Basta você configurar a sua Play Store e conectar a internet Tá? E aí você pode baixar a Telecine Play É... Premiere Filmes O que você quiser É o Amazon Filmes Lá você consegue baixar tudo direto na tela da central Para assistir com o carro em movimento Pois a central já é desbloqueada de fábrica Beleza? GPS Offline Que você não precisa de internet para estar utilizando A central também tem o espelhamento Tá? Tanto para Android quanto para iPhone Porém, numa central Android o espelhamento é obsoleto Ele perde a funcionalidade Ele é bom quando a central é o Windows Que você não tem aplicativos Tipo o próprio Pioneer O Pioneer, o espelhamento é importante Por quê? Porque você não consegue conectar ele na internet Não consegue navegar com ele Baixar aplicativos, nada Você só consegue espelhar o seu celular Tá? Mesmo assim, se você tiver um celular da Asus, da Motorola Você não consegue porque ele é bloqueado de fábrica Então tem todos esses detalhes Beleza? Central disponível, pronta entrega Tá? Temos ela com 2 anos de garantia Pode dividir até 12 vezes sem juros Ou à vista com desconto Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco Tá? Nosso WhatsApp é 011-94-700-9562 Se quiser vir pessoalmente à nossa loja Rua Zanzibar Número 88 Na Casa Verde Tá? Ou pode comprar pelo nosso site www.insandosgaragem.com.br Aqui é uma TV, ó Uma TV Full HD Teve um cliente que questionou lá no nosso canal no YouTube É pra fazer o demonstrativo da música Só que a gente não tem nenhum pendrive com música aqui Tá? Mas eu vou gravar um e no próximo vídeo eu demonstro pra vocês Beleza? Então você pode reproduzir vídeo, áudio, tudo normalmente Tá bom, galera? Mais uma vez queria agradecer quem curte nosso canal Deixa eu fazer uma manobra aqui Só pra poder sair um creta que tá saindo aqui, ó Beleza? Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco Que a gente tá à disposição Tá bom? Valeu, pessoal Obrigado